Moedas de prata de mil réis, cunhadas entre 1906 e 1912. Moedas que podem valer entre 20 e 70 mil reais. Vem comigo que eu vou mostrar tudo isso devidamente catalogado. Antes, quero pedir a vocês que não se esqueçam daquele like, do joinha, isso é muito importante para a gente. Não deixar de acompanhar o canal em todas as redes sociais, não perder as playlists por temas, pessoal. Então, sem enrolação, vamos direto ao catálogo. Tem muita coisa importante para mostrar para vocês. A moeda rara aqui é essa aqui. Essa aqui é uma moeda normal de 1911 e foi encontrada uma assim. Com a batida ao contrário, espelhada, tipo espelhada, é o contrário. A moeda passa de mil a mil e quinhentos reais. Na última letra da palavra réis, vocês vão encontrar S e o contrário. E pode encontrar réis com a palavra Z. Então, moedas que já foram vendidas por 14.950 dólares no Heritage Action, lá de Washington. Uma de 1906, com S invertido. E uma de 1909, também com S, com Z no final. A articulatura da moeda, com a moeda na casa da moeda do Rio de Janeiro, todos os dados dela. E aqui, subindo aqui, 1906, com S invertido. Valendo aí 70 mil reais uma MBC. Todas se misturaram, circularam. Imagina, pessoal daquela época nem imaginou. E a de 1909, com S invertido. Em torno de, aqui teve flor de cunho. De 1909. Uma BC, 1.500, 6.000 AMBC, 11.000 soberba, 20.000 uma flor de cunho. Agora, a de 1906 foi em 4D, circulação normal, uma AMBC. Valor aí de 70 mil reais. E teve também reverso horizontal. A de 1907, também. A de 1908 teve reverso invertido. Reverso invertido. Chegando a valer 1.200 reais. Soberba. Não teve flor de cunho. Detalhe de todas as moedas para vocês verem aqui. Só pausar o vídeo. E aqui a quantidade de tiragem de cada uma, tá? Aí, num vídeo curto, mostrei para vocês moedas que valem entre 20 mil reais e 70 mil reais. Moedas raríssimas de mil réis. Obrigado de coração. Fica com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo, amigo.